Novinha tá com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tô a tchequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a tchequinha no cacete Ele passou, sarrou e até que eu gostei Passou, sarrou e até que eu gostei Jogo um pouquinho e você tava me Tá cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá Você, você, você tá Tá cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá Você, você, você tá Tô novinha tá com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tô a tchequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a tchequinha no cacete Ele passou, sarrou e até que eu gostei Passou, sarrou e até que eu gostei Jogo um pouquinho e você tava me Jogo um pouquinho e você tava me Tá cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá Você, você, você tá Tá cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá Você, você, você tá Passou, sarrou e até que eu gostei Passou, sarrou e até que eu gostei Jogo um pouquinho e você tava me Tá cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá Você, você, você tá Tá cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá Tô novinha tá com calor Sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tô a tchequinha no cacete Vou passar, vou passar, tô a tchequinha no cacete Ele passou, sarrou e até que eu gostei Passou, sarrou e até que eu gostei Jogo um pouquinho e você tava me Jogo um pouquinho e você tava me Tá cheio de novinha querendo me dar Cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá Você, você, você tá Tá cheio de novinha querendo me dar Cheio de novinha querendo me dar Você, você, você tá Você, você, você tá Tchau, tchau.